Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Então essa aqui é a conclusão final dessa chocadeira. Chocadeira M de 100 ovos. Chocadeira aí eu paguei R$ 428,00, exatamente esse valor. Então a chocadeira não foi tão barata, mas comparado ao preço de outras chocadeiras no mercado, estava mais em conta. Então vamos lá, eu tirei uma ninhada de codornos, eu coloquei os ovos, eu filmei desde o começo, quando eu coloquei, como coloquei, o que eu fiz. Então vamos para as considerações finais. Qual a taxa de eclosão, quantos ovos nasceram, quantos não nasceram. Eu tenho que ressaltar que eu cometi alguns erros, erros de principiante, eu nunca havia usado uma chocadeira, nunca havia colocado ovo para chocar em chocadeira, ainda mais ovo de codorna. Então eu tive que estudar bastante, estudar sobre as codornas, estudar sobre a chocadeira, saber quais eram as melhores, quais que não eram. Eu vi alguns vídeos sobre essa chocadeira, essa da Amy, poucos vídeos, mas a respeito só da chocadeira de 20 ovos, não havia nenhum vídeo falando a respeito da chocadeira de 100 ovos, havia um vídeo só que não havia mostrado os filhotes nascendo com a chocadeira. Então eu resolvi fazer, mostrar como é que é. Eu pesquisei sobre outras chocadeiras também, depois eu posso falar, fazer outro vídeo, falando a respeito de quais eram as melhores, as mais caras, as melhores, e quais eram as mais baratas e as que o pessoal costuma estar reclamando. Eu pesquisei bastante. E essa daqui estava nova no mercado, aproveitei o preço mais baixo e resolvi comprar ela. Então, alguns erros que eu tive no começo. A chocadeira, quando ela veio, ela veio mal, a temperatura não estava bem com o que estava dentro da chocadeira, não estava batendo. Aqui dentro da chocadeira estava dando 36, 35, e o termostato estava dando 37,8, que é a temperatura certa para chocar a codorra. Não estava batendo, eu tive que regular o termostato. Eu mandei mensagem para o pessoal da chocadeira, esse número aqui. O pessoal respondeu rapidinho, mas eu já tinha resolvido o problema. Depois o outro problema foi do motor de rolagem, que estava no local errado ali. Eu só tirei e coloquei de novo, deu tudo certo. Isso eles resolveram, eles me auxiliaram nisso. Foram bem prestativos quanto a isso. Agora, o resto da chocadeira. Vamos falar a aparência dela, acabamento e tudo. É uma chocadeira que não é cara, né? Uma chocadeira barata. Comparado às outras chocadeiras, então, logicamente você vai pagar pelo... Você vai receber aquilo que você pagou. Tá? Eles não são injustos em relação ao preço. Você pode ver que isso aqui, essa grade de suporte para os óbvios, isso aqui é um pallet de plástico que eles cortaram e colocaram dentro da chocadeira. Tá? Agora, alguns acabamentos da chocadeira. O acabamento no fundo da chocadeira. Eu percebi isso depois que eu abri a chocadeira. Tinha um vão no fundo da chocadeira. Um vão no fundo da chocadeira gigante lá no fundo. Percebi depois que eu tirei os ovos e tirei os filhotes. O acabamento foi feito por um tatu-bola, né? Porque qualquer marceler não ia deixar aquele vão daquele jeito lá. Mas fazer o quê? A chocadeira barata é assim mesmo. Né? Agora, a respeito da eclosão. Depois que eu mexia no termostato, aí sim, ficou tudo legal. Tá? A chocadeira... Eu tirei ao todo, acho que foram 17 ovos que não estavam fecundados. Tinha 65 lá dentro. Tá? Todos os ovos que eu coloquei aí, que estavam fecundados. Apenas, eu creio que uns 4 morreram dentro do ovo. Os embriões morreram durante a incubação. Os outros, os outros embriões, eles cresceram e tal, desenvolveram, nasceram. Alguns tinham deformações, que não é culpa da chocadeira, isso é da genética das aves. Porque uma das dificuldades da avicultura, principalmente a avicultura caseira, no quintal de casa, é que a pessoa compra um ouro, compra uma remessa de ovos, uma dúzia de ovos. E ela, essa dúzia, as fêmeas que nasceram, o macho que nasceram, cruzam tudo entre si. Então é tudo irmão. Então vai cruzando, cruzando, cruzando e vai dando esses problemas. Teve filhote que nasceu sem olho, nasceu com bico torto. Teve filhote que nasceu sem bico. Teve filhote que nasceu com as pernas abertas. Teve filhote que não conseguia nem se colocar em pé. Tem um que tá vivo ali ainda, mas eu creio que não vai resistir. Então são várias essas dificuldades. Eu vou tá ligando a luz aqui. Eu tampei o vão, é claro, né? Não sei se dá pra ver lá no fundo. Eu tampei esse vão com papelão. Ali, ó. Tá vendo ali? É, no geral foi isso. A chocadeira em si, depois que eu regulei tudo, ela funcionou bem, tá? Alguns, do final da incubação, eles morreram dentro do ovo. Mas isso eu creio que foi erro meu porque tava baixa a hidratação dos ovos. Né? A hidratação dos ovos tava baixa. A água, apesar da vasilha tá cheia. Mas o clima, no geral, não tava bom. Eu creio que foi isso. Que eles não tenham conseguido quebrar o ovo. É, alguns ovos demoram mais pra nascer, né? Tinha ovo que tá demorando que ainda eu coloquei no nascedor ali. É, vou esperar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas, no geral, pra mim que não vivo disso, tá bom. Tá, agora pra você que vive disso, É melhor que você gaste um dinheirinho a mais, tá? Junta o dinheirinho a mais. Eu não consigo juntar mais que isso pra comprar a chocadeira. Infelizmente, tá? Pode até questionar, mas você é médico veterinário? Você não é rico? Gente, médico veterinário não é rico não, tá? Nem um pouco. Eu, principalmente. Às vezes, tem e-mails que eu fecho com 400, 300 reais. Infelizmente, é assim. E o pessoal ainda não valoriza a profissão, né? É complicado. Tá bem. Então, o que eu consegui juntar foi isso. O dinheiro pra comprar essa chocadeira de 100 ovos. Então, eu tenho que me virar com ela. Se alguém quiser me patrocinar, né? Vejo um rapaz da Suprema Chocadeiras aí me... Sempre comentando nos vídeos, né? Obrigado, viu? Por comentar os vídeos. E essa Chocadeira Suprema, ela é muito boa. Parece uma nave espacial. Muito boa. Só que eu percebi que ela é só pra... Pra galinha, né? É só pra galinha. Talvez uns ovos maiores. Talvez até patos. Dê também, né? Mas é só pra galinha. Mas, se quiser me patrocinar, Olha a Suprema Chocadeira aí. Eu crio galinha na hora. Começo a criar galinha na hora. Choca até ovos de avestruz, se quiser. Né? Se quiser fazer uma parceria. É uma brincadeira à parte. Chocadeira Suprema é muito boa. Eu tenho outras também. Vou falar logo. As chocadeiras que eu vi que são boas. Que o pessoal já sabe que são boas. A Premium Ecológica. A chocadeira, eu acho que é uma das melhores no mercado. Talvez se não é a melhor. Mas também é a mais cara. Tá? Mas só os criadores mais... É... Mais chiques que tem essa chocadeira. Ou chocadeira boa. É... Aquela... Aquela... Master Chocadeiras. É... A Julie. Né? Daquela... Choque Master, né? Master Chocadeira, não. Choque Master. Chocadeiras boas. A Choque Master. Os produtos no geral da Choque Master são bons. Tem um preço um pouco mais elevado. Mas não tanto. Igual a Premium Ecológica. Né? A Suprema também. Pelo que eu vi, é uma chocadeira, assim... Fora da curva. Né? Mas pra galinha. Não sei se pra Codona, talvez ele tenha algum modelo. É... Mas pra Codona, talvez não. É... Agora pra galinha... Nossa, meu Deus! A parede da chocadeira é desse tamanho. É dessa grossura. Você consegue pôr a... A... É... A água do lado de fora. É bem vantajoso. É... Parece uma geladeira, a chocadeira. Muito bonita e é econômica também, pelo que eu vi. É... 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 Colopinto. O pessoal usa bastante. São... Essas já são chocadeiras um pouco mais em conta, né? É colopinto. Depois tem a... Aquelas outras... Shockmaster. Tem várias outras, né? É... Mas no geral, as melhores são as que eu falei primeiro. É... Essa M. É... Ela tá mais ou menos... Ela tá mais ou menos. Eu já relatei os erros que tiveram na chocadeira. E também os erros meus. Tem que subtrair os meus erros com... Usar a chocadeira. Mas... Assim... Pra mim, resolveu. É... Pra mim, resolveu o meu problema. É... Chocou os ovos. Chocou muito bem. Os ovos. Como eu falei, alguns morreram, outros nasceram. Tem que fazer os outros problemas lá de... De acabamento, que... Não pode ter de jeito nenhum. Acabamento. Só que já passou do tempo de eu devolver, então não dá pra devolver, né? Então eu tive que consertar ali. Né? Já limpei a chocadeira, tirei os ovos. Vou dar... É... Uma coisa que eu relatei também que... Pra codorna, eles têm uns buraquinhos... Porque isso aqui é um palet tipo de plástico, né? Tem uns buraquinhos que... Entra a cabeça da codorna aqui dentro. Então não dá. A codorna é pequena. Se fosse de galinha, tudo bem. Mas codorna não. Não dá não. Então eu vou... Vou tampar com... Uma telinha. Um sombrite. Vou tampar com sombrite lá. E vai resolver. Né? Vamos ver se resolve. Mas eu creio que sim. É, mas no geral... É... Dá pro gasto, né? Se fizeram me patrocinar, comprar... E mandar chocadeira... Outras chocadeiras... Né? Eu choco até o de... E... De avestruz. Se precisar. Pra testar a chocadeira. Né? Então é isso, pessoal. Precisando. Qualquer coisa, estou à disposição. Qualquer dúvida. Sobre chocadeira. Qualquer dúvida sobre... Eclosão de ovos. Né? Eu posso falar a respeito da... Anatomia dos ovos também. Que é muito importante saber... A anatomia do ovo. Não é só jogar o ovo dentro da chocadeira. Que você acha que vai nascer. Tá? É muito importante saber de muitas coisas. Mas a chocadeira não choca por si só. Ela só rola... Ela só rola... Não tem temperatura. Tá? E só isso. Você tem que mexer. Tem que saber trabalhar. Né? Então é isso. É coisa. Estou à disposição. Precisando. Suas ordens. Vou colocar mais uma remessa de ovos aqui. Que eu comprei. 180 ovos de codorna. Gigante. Né? Eu vou mexer só com codorna gigante. As que nasceram ali. Provavelmente eu vou comer tudo. Vou... Vou criar. Esperar crescer. Daqui a uns 30 dias eu... Vai pra abate. Então até mais pessoal. Qualquer dúvida. Estamos à disposição. Tchau. Tchau.